O Ilha parte o primeiro, marca, converte o pênalti o Ilha para a equipe do Gama, veja aí a tranquilidade, bola em um canto, o goleiro no outro, o Gama faz o primeiro. Ró se prepara para a lajinha, que maravilha, impacta o jogo, que cobrança excepcional do Ró, meia altura, sem chances do goleiro, o Alisson, olha o Nino, perdeu, Guimai vai segurar o cantinho no replay para você. O goleiro Guimai faz milagre, um a um até agora, a chance é da equipe de lajinha, Pedro Edson, preparado, correu, cobrou, lá dentro. Na frente a equipe de lajinha, dois a um, veja aí no replay, batida certeira do Pedro Edson. O Gama vai em busca do empate, preparado a equipe do Gama, Guimai no centro do gramado, colocou, bateu lá dentro. Chute certeiro, tudo igual aqui, Marcelo, vai Marcelo, bate o Marcelo no cantinho de Wallace Fuego. 3 a 2, lajinha, o chute do Marcelo no cantinho, Toba para a equipe do Gama, se fizer empata 3 a 3, Toba, preparou, cobrou, lá dentro. Golaço de Toba, 3 a 3, confira aí no replay, 3 a 3 até agora, sendo que o Gama perdeu um pênalti. Nas mãos agora, quem vê o Fernando, é o Fernando, que se prepara, se fizer, 4 a 3. O goleiro Alisson aí no centro, bate com as mãos, vai Fernando, pode colocar a equipe na frente. Partiu o Fernando, preparou, mandou no canto. Golaço, merece replay para você, 4 a 3. Agora, se perder, é campeão, lajinha, nos pés de pila, bate o pila, lalou com o Abreu e marcou. Que golaço de câmera lenta, 4 a 4. Se fizer, acaba. Lajinha pode ficar com o título agora, nas mãos do goleiro Alisson, se ele pegar, tudo de novo. Riozinho, o título está na mão de você, Riozinho. Prepara, garoto, é o título de Lajinha, que está nos pés de Riozinho. Vai, Riozinho, preparou, mandou, defesa de Alisson. Defendeu o goleiro Alisson. Que pancada e que defesa. Foi buscar no cantinho a esperança renasce. A esperança renasce, confira no replay. No canto certo, na hora certa, uma defesa espetacular. Ex-braverde, bate no peito e diz, temos chances. E agora, ele é que vem para a cobrança. É o Alisson que vem para a cobrança, Val. O Alisson. O Alisson, prepara o Alisson. O Alisson, partiu o Alisson, mandou no travessão. Perdeu o feitiço, volta contra o feiticeiro. Ele que foi herói, agora é vilão. Muito forte, pegou no travessão. Confira no replay. Lajinha está com a mão na taça. Agora pode ser. Patrício, o cara que fez o gol do empate. Vai, Patrício, se fizer, acaba. Partiu. Gol! É campeão, Lajinha. Lajinha, na raça. Ele novamente, Matrício, Matrício. Faz a festa, torcida de Lajinha. Faz festa aqui no estádio. Retiro holandense. É a alegria da torcida. É campeão, Lajinha. É campeão, é campeão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.